Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter notado que eu adoro fazer slides criativos e diferentes nas minhas aulas, né? E vocês sempre me pedem dica lá no Instagram de como que eu faço isso, como que eu faço aquilo e a coisa que vocês mais me perguntam no Instagram é por onde que eu faço meus slides e gente, é tudo pelo PowerPoint. É verdade. Então hoje eu resolvi trazer pra vocês 5 dicas para deixar suas aulas, apresentações ainda mais lindas, mais incríveis tudo pelo PowerPoint. E sério, tem coisa que vocês vão falar, meu Deus do céu, o PowerPoint faz isso? Eu não fazia nem ideia, não faz. Faz coisa aí além do que a gente imagina. Meu nome é Thaís Maralhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito a crescer com o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo que eu tô sempre trazendo vídeos, ensinando aí, dando dicas criativas e muitas coisas que eu uso nas minhas aulas. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então agora eu vou me teletransportar e eu por PowerPoint. Bom gente, então a gente já tá aqui no PowerPoint. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês, ela é super simples, mas vocês vão ver que muda totalmente a apresentação. É só a gente vir aqui e inserir, ó, modelos 3D, gente. Depois que eu descobri isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então a gente espera aí carregar, ó. E tem várias opções, emoji, química, anatomia, vestuário, móveis, enfim. É só vocês virem descendo aqui, ó. Que tem muitas opções legais. Mas claro que a minha opção favorita é essa daqui, ó. Biologia. Então, minha gente, aqui tem tanta opção, ó, que a gente pode colocar. Olha que massa. Vou pegar aqui essa célula, minha gente. Que quando eu vi essa célula foi amor à primeira vista. Eu vou deixar aqui o fundo do slide preto. Que fica melhor da gente enxergar. Então, minha gente, é pra isso aqui, ó. É uma célula totalmente aqui, ó, em 3D. Que você pode botar ela, ó, pra se virar pro lado que você quiser, minha gente. Então você consegue explicar, ó, qualquer parte aqui, ó, que você quiser da célula. Olha que legal, gente. E aí, se vocês vierem aqui em animações, ó. Tem as animações aqui, ó, em 3D, ó. São essas daqui coloridinhas. Se a gente clicar aqui, ó. Aqui são as animações normais que a gente já conhece. E aqui são as em 3D. Então, por exemplo, saltar e girar. Olha que legal, né? Então, peraí. Vou botar ela aqui pro lado. Vamos inserir mais uma. Vamos ver aqui. Vamos escolher aqui espaço, né? Pra mudar um pouquinho. Vamos botar esse astronauta. Olha que legal, gente. E aqui nessas opções, ó, a gente pode escolher, ó, como que a gente quer deixar ele, ó. Vamos deixar assim, viradinho pra célula, ó. E a gente pode botar animação nele também, ó. Olha que legal. Vamos vir aqui em painel de animação e vamos botar as duas juntas. Pra ver como é que fica. Gente, que legal, né? Quem vê isso aí nem imagina que o PowerPoint faz isso. Mas o PowerPoint tem tanto segredo, tanto segredo, que eu quero trazer todos aqui pra vocês. Mas agora vamos pra próxima dica. A próxima dica que eu quero dar pra vocês, minha gente. Eu queria muito ter descoberto ela há anos atrás. Isso é redundante, né? Há anos atrás. Ela é uma dica incrível pra você que quer botar algum mapa aí no seu trabalho, um mapa na sua aula, na sua apresentação. E quer dar destaque ali pra alguma região, mas você não sabe como fazer isso. Você bota ali no Google, bota, ah, quero um mapa do Brasil com destaque na Bahia, mas você não consegue esse mapa. Então, eu vou ensinar você a fazer um mapa aqui e botar o destaque onde você quiser. É só vocês virem aqui inserir, gráfico, e vem aqui, ó, nessa opção de mapa. Tá? Então, a gente pode clicar aqui, ó, nesse mapa coro... Nesse mapa coroplético. Tá? Quando a gente abrir esse mapa, vai abrir aqui junto, aqui, ó, essa planilhazinha. E aí, ó, se vocês observarem, tem alguns países aqui, ó, que estão com destaque. Se vocês verem aqui, a cor vai de branco até azul escuro, tá? E aí, dependendo do número que você for botando aqui, ó, vai deixando aquele país mais escuro ou mais claro. Mas vamos dizer assim que, ah, não quero mapa mundi não, Thaís. Então, é só a gente selecionar, clicar delete aqui, vamos botar aqui só o Brasil. Eu só quero o Brasil mesmo, vamos botar aqui o Brasil, pronto, o Brasil apareceu. Só que dentro do Brasil, eu quero dar destaque ali, vamos supor, pra Bahia. Então, vamos apagar aqui, vamos botar só a Bahia. E vamos botar aqui, deixa eu ver, 12. Pronto, então a gente já conseguiu pintar a Bahia, né? Mas eu não quero só a Bahia, eu quero que apareça o mapa todinho. Então, vamos botar aqui, por exemplo, São Paulo. E vamos botar aqui uma cor 3. Cadê São Paulo aqui, minha gente? É que não tá dando pra ver direito, né? Vamos botar uma cor mais... Vamos botar aqui, por exemplo, o Acre. Vamos botar uma cor 7. Aí tá vendo, minha gente? Aí a região que vocês quiserem, vão pintando aí. Deixa eu ver aqui, vamos botar Ceará. Péssima de geografia, mas vamos botar aqui um 10. E aí vai pintando e vai dando destaque aí, ó, pro que vocês quiserem. Como vocês podem ver aqui, ó, fica bem bonitinho. Ah, vou apresentar um trabalho aqui sobre esses estados. Ou então quero falar de algum índice que, quanto mais azul, esse índice é maior. Quanto mais branco, esse índice é menor, enfim. Lembrando também que se você clicar aqui no gráfico, tem essas opções aqui, ó. De gráficos. Esse aqui fica muito mais visível, ó, do que o branco. Mas vamos supor que você não quer essa cor azul. Ai, não gosta de azul, tá? Isso, quero mudar. É só você clicar aqui nesse pincelzinho, ó. Escolher cor. E aqui vai ter várias paletas de cores, ó. Que o Windows te oferece. Mas aí vamos supor que você é que nem eu, que não, eu quero fazer as cores sozinha. Então é só a gente vir aqui em design, ó. Nessas variantes aqui, ó. Clicar aqui nessa setinha aqui pra baixo, ó. Cores. E a gente pode personalizar a nossa paleta. Então aqui eu já tenho as minhas personalizadas, que eu gosto, tá? Mas se vocês quiserem fazer a de vocês, é só você botar aqui, ó. Personalizar cores. E aí vocês vão botando ali as cores que vocês quiserem. Então eu amei, minha gente. Se vocês quiserem também, vocês podem tirar aqui esse título, tá? Vocês podem botar do jeito que vocês quiserem aí. Bom, a dica que eu vou dar agora é pra você que quer criar alguma dinâmica, algum joguinho. Seja na sala de aula, seja com os amigos, na empresa, enfim. E quer que as pessoas que vão participar dessa dinâmica acompanhem o tempo com você. Então vamos supor que é um joguinho ali, algum quiz. E você quer que os alunos acompanhem ali o tempo. E olha, eu vou falar pra vocês que é super útil. Porque quando eu era professora e fazia esses joguinhos, tinha confusão. Falando, não, o tempo passou mais rápido pra ele, passou mais devagar pra mim, enfim. Então botando esse cronômetro aí, não tem DO. Então a dica que eu vou dar pra vocês é como colocar um cronômetro ali, ó. No cantinho do slide, pra fazer com que as pessoas acompanhem ali o tempo enquanto elas desenvolvem ali alguma atividade. Então a gente vem aqui nessa aba Inserir, ó. E a gente vem aqui nessa opção, ó, de suplementos, tá? E obter suplementos. E aí, minha gente, aqui tem várias e várias opções. Se vocês quiserem mais vídeos sobre algumas dicas do que eu uso, o que tá aqui, é só vocês comentarem aí embaixo que eu trago, tá? Mas aqui a gente em pesquisar, a gente diz... Ótima dicção. A gente digita timer, tá? E aí o PowerPoint vai nos dar várias opções, tá? Mas eu vou ensinar vocês a usar esse daqui, ó, esse break time, tá? Então é só botar adicionar. Você aceita aí as políticas? Fica assim, aceito, estou consciente. Mentira, não tô não, que eu não li, mas tudo bem. E aí, minha gente, ó, ele me dá um timer, né? Ele me deu aqui um timer, ó, de 10 minutos. Mas aqui, ó, eu posso regular. Vamos supor que eu só quero aqui pra resolver a questão em 2 minutos. Então ele já muda automaticamente. E se vocês clicarem aqui, ó, em tipo, vocês podem escolher alguma coisa relacionada aí. Por exemplo, drinks. Não, né? O professor não vai botar drinks, pera aí. Pera aí que eu fiquei confusa. Vocês podem botar aqui, ó, uns livros. Vocês podem botar o que vocês quiserem, ó. Tem várias opções aqui, ó. Mas vamos deixar os livros mesmo. Então a gente consegue mover pra qualquer lugar, tá? Vou botar aqui no cantinho, ó. E é só a gente clicar aqui em start e falar, bora, galera, bora resolver. Vocês têm esse tempo aí pra... Vocês têm esse tempo aí pra resolver determinada questão. Sério, gente. Isso daqui é muito bom pra você botar em sala de aula que os alunos conseguem acompanhar o tempo e ver aí, ó, quanto tempo que falta pra eles resolverem lá a questão, o enigma. Enfim, vai da criatividade de vocês. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês, que é como eu, que tem toque, que gosta das coisas, assim, organizadinhas. Gosta de um slide, assim, perfeito. Tudo retinho, mas não tem muito tempo pra tá fazendo um slide. Então eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês. Vamos criar aqui uma fita de DNA. Aí vamos aqui botar as letrinhas. Vamos aqui botando as letrinhas, ó. Ao longo dessa fita, aleatoriamente. Agora eu dou o Ctrl C, Ctrl V. Ou poderia botar, copiar, colar, tá? Clicando com o botão direito do mouse, ó. Copiar, colar. Vou mudar a cor. Pronto, então a gente fez aqui essa fita e tá aparecendo minha cara, né, minha gente? Então, como é que a gente pode fazer pra alinhar aqui essa fita? Eu vou puxar aqui um pouquinho pra baixo, pra deixar tudo certinho, tudo espaçadinho. Sem que a gente tenha que ficar, ó. Porque o PowerPoint ajuda, né? A gente vai fazendo aqui, ele vai botando essa coisa. Mas, vamos dizer que a gente tá com muita pressa. Na verdade, nem precisa estar com pressa, né? Pra facilitar a nossa vida. Então, a gente vem aqui, ó, minha gente, a gente vai inserir tudo. Eu só clico aqui em cima do mouse, eu arrasto e seleciono tudo. A gente pode vir aqui em organizar, nesse alinhado aqui. Ou a gente pode vir aqui, ó, em formatar e alinhar, tá? Dá no mesmo. E a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção, ó, alinhar ao meio. Então, a gente já viu que tá tudo ali, ó, na mesma linha. Tá tudo alinhadinho. Mas, eu tô vendo que tem uns espaços aqui, ó, que tão me incomodando aqui, ó. Aqui tá muito espaçado, aqui tá muito junto. O que é que eu faço? A gente volta aqui no alinhado e a gente pede pra distribuir horizontalmente. Olha, minha gente. Olha, é sério, minha gente. Me diz se isso daqui não dá um alívio no coração de vocês. Porque no meu dá, minha gente. Isso daqui é muito útil. Mas, vou mostrar aqui outro exemplo que a gente pode utilizar. Vamos criar aqui umas bolinhas. Então, a gente pode selecionar aqui, ó. Vem aqui numa linha, por exemplo, alinhar à esquerda. Vem aqui, ó, distribuir verticalmente, ó. Então, minha gente, é muito útil. Dependendo aí pro que você queira usar, fica aí essa dica pra você não perder mais o seu tempo. Tendo que botar ali, ó, de um por um e sem saber se tá reto ou não. Assim, eu faço isso. Não sei se outras pessoas fazem, mas vamos pra próxima dica. A próxima dica que eu vou dar é pra você que cansou ali daqueles slides cheios de texto, mas precisa botar uns tópicos. É importante a gente tá botando tópicos, né? Mas você não sabe como fazer isso sem botar aquele slide ali cheio de texto, cheio de letra. Então, eu vou ensinar a solução pra você. A gente vem aqui em Serial e vem aqui em Smart Art. Pronto. Aqui, minha gente, a gente tem várias opções, ó. Lista, processo, ciclo, hierarquia. Eu adoro utilizar essa parte aqui quando eu tô fazendo alguma metodologia de algum trabalho. Explicar, tipo, a gente fez isso, depois fez aquilo. Por exemplo, esse daqui de processo da setinha é ótimo, tá? Mas hoje eu vou ensinar vocês aqui... Hoje eu vou ensinar vocês aqui a criar uma lista e o modelo que eu mais gosto é esse aqui, ó. Esse aqui de baixo. Lista, vertical, curva. É o que eu mais gosto. Aí vamos supor que vocês tenham lá cinco tópicos. Vocês não querem só três. Então, é só clicar com o botão direito, ó. Adicionar forma, adicionar forma depois. Botão direito, adicionar forma, adicionar forma depois. Certo? Aqui vocês podem aumentar. E aqui, minha gente, tem vários estilos que vocês podem escolher também, ó. Pra mudar, pra deixar um pouco diferente. Eu gosto muito de deixar com aspecto assim, ó. Meio 3D, ó. Olha a diferença antes, depois. Tudo que eu faço, eu gosto de deixar esse aspecto 3D. Porque eu acho que fica mais arrumado, sabe? Então, aqui você pode digitar o texto normalmente. Mudar a cor dessa fonte. Eu tô digitando texto errado. Se a gente clicar aqui nele, ó. A gente pode alterar as cores. E como vocês podem ver, o meu PowerPoint já me conhece, né? Porque essa é a minha paleta de cores. Então, vamos botar nessa daqui. E se a gente clicar aqui também, ó. Ele dá a opção de vários layouts que a gente pode utilizar diferentes aqui, ó. Olha que legal, minha gente. É só usar a criatividade, ó. Esse aqui é muito bom também pra metodologia, ó. Mas vamos deixar esse mesmo. E aí, o que é que eu gosto de fazer? Na hora que eu boto esse slide pra aparecer, eu gosto de adicionar animação. Então, vamos supor aqui, aparecer. Só que eu não quero que apareça tudo de uma vez. Eu quero que apareça de um por um. Então, é só a gente vir aqui, ó. Opções de efeitos, ó. E botar de um por um. Aí, quando a gente bota pra reproduzir aqui, ó. À medida que a gente vai falando, a gente pode ir clicando e botando pra aparecer o texto. Então, não vai ficar aquele slide cheio de texto. Tua apresentação vai ficar muito mais bonita, muito mais criativa. E vocês podem ir colocando aí no modelo, nas cores que vocês quiserem. Isso faz com que o slide seja muito mais atrativo. Então, faz com que a nossa chance da pessoa estar prestando atenção no que a gente fale, cresça, sim, ó. Muito mais do que se fosse um slide branco, só com um monte de texto jogado ali. Bom, minha gente, essa dica é super útil pra você. Que, assim como eu, adoro abaixar fontes pra deixar as apresentações muito mais bonitas. Aí, vamos supor aí que você queira passar essa apresentação pra alguém. Ou você tá fazendo um slide ali em grupo e você não queira perder a fonte que você colocou. Porque quando a gente coloca uma fonte que não tem outro computador, né? Desformata, fica todo feio o slide. Eu já passei muito por isso em trabalho em grupo. Então, eu trouxe aqui a solução pra vocês. Esse modo aqui que eu vou ensinar pra vocês, vocês podem botar a fonte que vocês quiserem e ir abrindo no computador que você quiser. Independente de ter ou não essa fonte, vai ficar ali essa mesma fonte no slide. Ela vai ficar salva no slide. Então, você pode abrir esse slide em qualquer canto do mundo, minha gente, que vai ficar essa fonte aí do jeito que você colocou. Então, é só a gente vir aqui, ó, em arquivo. Vem aqui em opções, né? A última opção. Vem aqui em salvar. E aqui, ó, a gente vai clicar nessa caixinha, ó, inserir fontes no arquivo. Aqui, ó, em preservar a fidelidade ou compartilhar essa apresentação. A gente bota aqui, marca essa caixinha, inserir fontes no arquivo. E vai marcar aqui essa opção aqui embaixo, ó, inserir todos os caracteres. Indicado para adição por outras pessoas. Então, é só botar aqui, ok, ó, e salvar nosso slide normalmente, minha gente. Que pode ter certeza que quando você mandar esse slide para alguém, vai estar lá a fonte do jeito que vocês colocaram. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês formalmente. Eu tenho um recado muito importante para dar, tá? Em 3, 2, 1... O recado que eu tenho para dar é que essa versão que eu utilizei do PowerPoint para fazer esse vídeo é a versão de 2019. Então, se você tem outra versão e não tem alguma dessas coisas que eu ensinei, comenta aqui embaixo. Me diz qual é a sua versão que a gente sempre dá um jeitinho ali, ó, de fazer de outro jeito para todo mundo poder usar os recursos. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí, ó. Tchau! Super fácil e simples. E o cachorro vai lá até agora. Parar. Vamos botar 7? Não, tem parar. Então, a gente pode arrastar aqui, ó, para o cantinho. Ai, meu Deus do céu! Deu pause! Oh, deu coisa!